Música Olá amigos do meu canal do Youtube Magia Cigana Sou a Mãe Michelle da Cigana, estou passando aqui para fazer um convite Chegou a hora né, então está chegando a hora Primeiro para 2 de novembro é a noite da magia É a noite do feitiço Outubro já foi um ótimo mês, um mês propício né Tivemos a sexta-feira 13, dia 31 de outubro, dia das bruxas E a gente já está velando na nossa casinha Como todos os anos vocês sabem A gente já está ali com os preparativos Magia não se faz no dia Magia, a gente prepara magia Como se diz, a gente vai cozinhando ela para ela ficar no ponto Para chegar dia 1º para dia 2, ela está no ponto Ela está ali na hora certa, no dia certo e no lugar certo Já estamos com o nosso ritual na casinha da Maria Pandilha Aqui em Porto Alegre, na Cidade Baixa Já estamos velando Se você quer participar do nosso ritual, quer colocar nomes Se você quer aproveitar essa oportunidade de magia negra É isso mesmo, magia negra Não vou dar muitos detalhes aqui no nosso vídeo Porque quem trabalha com ocultismo, quem trabalha com alta magia Não fica falando, não fica espalhando E não fica explicando para leigo e para curioso Se você é apenas um curioso, não adianta entrar em contato com a magia cigana Para participar desse ritual, somente pessoas que fizerem consulta com a magia cigana Tem que marcar consulta comigo Tem que conversar sobre o seu problema E aí a gente vai ver através do baralho da Maria Pandilha Através dos nossos búzios de Exu É isso mesmo, magia cigana tem búzios de Exu Sim, através do jogo de búzios de Exu Ou melhor, se você é de Porto Alegre Marque uma consulta com a Pombagira Vem falar com ela presencialmente Então nós já estamos com esse ritual Que ele fica dentro da casinha Eu vou explicar o que eu posso explicar A gente pega ali o caixão dos inimigos Coloca na casinha da Pombagira E já começa a velar Já começa todo dia a fazer uma magia Todo dia a fazer pedidos Todo dia a acrescentar ingredientes mágicos Não se trabalha com mágica Mas os nossos ingredientes são mágicos Ingredientes ali A gente vai cozinhando o inimigo Para dia primeiro, para dia dois Na noite do dia 31 de outubro Tem também toda uma magia Que é o dia das bruxas Dia primeiro para dia dois Na festa da pandilha No cemitério dentro da Calunga Você que não viu Vai lá no meu canal do Youtube Confere o vídeo Olha como foi a festa do ano passado A festa do ano retrasado E esse ano é a tua oportunidade Tem dia e tem hora, gente Tudo aquilo Aquele vizinho que está te incomodando Aquele parente que está te incomodando Aquela sogra que está te incomodando Aquela pessoa que cortou, levou o teu amor Aquela pessoa que te prejudicou o ano todo Aquela pessoa que está botando olho grande Zica no teu trabalho Aquela pessoa que fez um axé Para varrer uma pessoa da tua vida Aquela pessoa que fica fazendo a cabeça de outra pessoa contra você Aquela pessoa que fica influenciando Sendo uma semente do mal No ouvido do seu amor No ouvido do seu familiar Do seu filho Da sua filha Da sua nora Da sua esposa Aquela pessoa que o ano todo te colocou em direto No Facebook Aquela pessoa que te desaforou Aquela pessoa que te afrontou Aquela pessoa que te menosprezou É o momento Esse é o vídeo Esse é o momento É desse ritual que tu precisa participar Nem sempre a gente precisa amarrar Às vezes a gente precisa tirar Os obstáculos do nosso caminho Aquelas pessoas que nos perturbam Aquelas pessoas que nos desaforam Realmente aquelas pessoas que pedem Aquele meu lema Que eu sempre falo em todos os vídeos Quem bate tem que saber apanhar E é o momento Já está velando na casinha Marca já Marca para ontem a tua consulta Que através da consulta A gente já coloca os nomes lá Já começa a velar Já para dar uma mexida na situação E dia primeiro para dois A gente vai finalizar Com toda a honra Com toda a pompa Toda a glória Com a ajuda das almas Com a ajuda das pombagiras Com a ajuda dos exus Com a ajuda dos maiorais Esse é o momento De sentar o cacete E a chamada da magia cigana Para você é essa Vamos participar Gente Vamos deixar de ser bonzinho Às vezes a gente tem que ser Um pouquinho mais egoísta Pensar um pouquinho mais na gente E mostrar às vezes Força para aquela pessoa Que nos subestima Aquela pessoa que nos coloca Para baixo Aquela pessoa que não leva fé Às vezes no poder da gente No poder das nossas entidades Esse é o momento da virada É o momento de você Dar uma virada na sua vida Não só trazer o seu amor Mas principalmente derrubar Quem até hoje te derrubou Tá? Vamos lá Conta comigo Porque o lema da magia cigana É divida conosco Seus problemas Que eles serão nossos também O ritual tá aberto O convite tá feito Basta marcar uma consulta Não tem informação Pra curioso A informação é pra quem Fizer consulta E o ritual também Tem um valor né gente Porque é magia negra É um ritual fortíssimo E coisas fortes Rituais de alta magia São pra poucos Não é pra curioso Meu whatsapp é 5199728 0478 513228 6527 Informe-se Nosso site é www.magiacigana.net E eu quero tá lá na Calunga Dia 2 Ou junto com você Ou junto com seus nomes Com o nome dos seus inimigos Pra te ajudar a pisar No pescoço deles né É assim que se fala É assim que se faz E eu quero tá lá na Calunga